Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, é o seguinte galera, acabou de sair os desafios de um ponto baixo, é o ponto baixo, são oito desafios, você tem que concluir para o que? Para você achar a letra M, a letra M escondida na tela de carregamento, eu vou mostrar uma graça para vocês, a tela de carregamento da letra M, isso, muito bem, está vendo aí, essa é a tela, e agora eu vou mostrar para vocês onde está a letra M, Então olha no cantinho, olha lá em cima, vou dar o zoom agora, vou dar o zoom, 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 olha o zoom chegando, zoom, ae, zoom bonil, está aí, agora é o seguinte, só vem comigo que eu vou mostrar para vocês exatamente onde está a coordenada dessa letra M, beleza? Vamos jogar na equipe do mundo, e assim quando estiver decolado eu volto, mas é o seguinte, como eu estou te ajudando aqui, você me ajuda também, é uma troca, olha só, esquece de deixar seu like, e se inscreva no canal e compartilha com os amigos, manda um grupo do WhatsApp aí, vamos lá, vou mostrar a coordenada agora onde está a letra M Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, já decolamos e está aqui, olha, vou mostrar para vocês aqui, a coordenada B5, coordenada B5, não está nem aberto aqui no meu mapa ainda, nunca cai ali, coordenada B5, não cai ali, olha, B5, está vendo aquele galpão ali, Para mim vai ser uma nova coordenada também, B5, não está para vocês exatamente onde está, você vai entrar aqui, olha, você vai entrar no galpão, eu não vou nem quebrar nada, vou entrar pela frente do galpão, show, você vai entrar aqui, depois que você completar os oito objetivos, ele vai estar aqui, olha, vai estar por aqui, mas só depois que você completar os oito objetivos, não sei se vai estar aqui, em cima desse negócio aqui, não sei se vai estar aqui no chão, se vai estar aqui em cima desse negócio, mas está aqui, olha, exatamente a localização, vou dar para vocês aqui, olha, é, exatamente aqui onde eu marquei, olha, bem aqui, coordenada B5, dentro do galpão, atrás desses barril de água, vai estar por aqui, é isso aí galera, se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu pegar a letra M, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter, galera, se inscreva, queremos chegar aqui, 500 mil inscritos, falta só 400 mil e 80 inscritos agora, só 400 mil que falta, beleza? Até 2056, quero estar com 500 mil inscritos, valeu galera, compartilha o link do zap aí, um abraço, valeu, puro! Tchau! Tchau!